E tamo de volta com mais Batemkaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Galera, é o seguinte, nós já chegamos em um número muito grande dos episódios de Nobunaga's Ambition. Eu não vou deixar de trazer Nobunaga's Ambition, mas a gente tem que zerar Batemkaitos, né? Falta provavelmente um ou dois episódios desse jogo aqui. Vamos lá, a gente tá no castelo do Malpéris, ó. Vamos retornar aqui. Ahn, nós acendemos duas luzes, né? Ahn, vamos vir pra cá agora. Vamos vir pra esse lado aqui agora. Tomara que não tenha muito puzzle chato, igual tinha no anterior, né? Vamos tentar ignorar esses inimigos aqui, porque eles são muito chatos. Ahn, não tem nada ativado, nenhum buff ou debuff. Ahn, isso aqui é o quê? Ahn. Beleza. Ahn, Phineas Garb. Isso é um item de defesa? Pra quem? É justamente pra Shelly. Legal. Ahn, vamos lá. Será que eu deveria tirar esses itens de defesa dela? Vou colocar esse aqui, vai. Vou tá levando a Shelly e a Savina junto comigo pra gente cair na porrada, porque elas são muito boas. Ok, aqui, aqui, sobe ali. Puxa, isso aqui é um puzzle, né? Já tô até vendo que isso aqui é um puzzle. Ahn, Kronos Blow. Tira esse aqui. Tira esse aqui. Tira esse aqui. Tira esse aqui. Bota esse aqui. Eu acho que não tem mais o que colocar aqui. Vamos tirar esse aqui de a dois aqui. Bota isso aqui. Os elementos da Shelly estão bem colocados, né? Não precisa ficar mexendo, eu acho. Acho que o fogo... Pera aí, vamos vir aqui, ó. Ah, ela não tem fogo. Caramba, deixa eu ver. O ataque dela de... Eu acho que eu deveria fazer um ataque de fogo com ela, não deveria? Bom, eu vou deixar do jeito que tá. Depois eu mexo. Não tem muito o que fazer. Vem pra cá. Quem estiver assistindo o vídeo, comenta, curte, se inscreve. Toda aquela parada de sempre que nunca funciona. E é isso aí. Ahn, pera aí. Se eu levantar esse vermelho aqui, o que que acontece? Ahn, pera aí. Vou ter que descobrir a sequência correta, né? Vamos ver aqui. Olha só. Meu amigo, olha só. Descobri alguma coisa aqui. Vamos desativar isso aqui. Ah lá, um baú secreto. Mas eu quero pegar aquele outro baú que tá do outro lado. Como que eu chego lá? Desce aqui. Desce aqui também. Sobe. Desce? Não, não tem o que fazer aqui. Desce aqui. Como é que eu pego o item que tá aqui? Esquisito, né? Vamos ver aqui. Acho que tem alguma coisa a ver com esses verdinhos aqui. Ai, compadre. Vamos lá. Água, água. Água, água. Trevas. Foto. Polo. Água. Vento. Não vou usar luz aqui. Ou eu uso, vai. Vamos usar, vai. Só porque a gente tem light flare. E sou o flash. Beleza, matamos um. Não, não matamos. Faltou pouco. Toma. 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 Vamos tirar várias fotos aqui só pra ganhar ponto. Eu acho que matamos aqui. Congelamos o bicho. Morreu. Caramba, não morreu. O bicho tá vivo ainda? Nossa, vamos apanhar agora. Ferrou. Filha da mãe. Esses inimigos são muito chatos. Ficar entrando em combate, então é inteligente. Mata aqui. Bate. Deixa eu ver. Luz. Água. Água. Luz. Água. Vento. Sério? Veio especial errado ali. Mas vamos usar mesmo assim. Esses especiais são bem roubadores. Esses Lingering Time. E outros ataques. Então é bom usar eles. Beleza, congelamos mais um inimigo. Isso é engraçado. Água. Crono. Vai tomar luz. Beleza, seis centão. Vamos lá. Partindo do meio. Porrada. Porrada. Erupting Flare vai matar, eu acho. Pronto, morreu. Não precisamos de muita coisa. Trevas, trevas. Porrada. Porrada. Água. Água. Porrada. Eu vou usar o Water Blade aqui. Vamos ver o dano que vai dar. Morreu. Haha. Mil cento e cinquenta e um. Ainda deu pouco dano. Água, né? O dano de fogo é o mais forte aqui. Defende um ataque. Defende. Defende. Vento. 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 Trevas. Trevas. Água. Ih, vou ter que usar luz aqui. Caramba. Infelizmente, eu tive que anular um pouco o dano ali. Mas vamos ver. Saiu todo errado o pombo, cara. Tive que ter saído melhor. Tem 200 de dano a menos por causa disso. Tive 200 de dano a menos por causa disso. Tive 200 de dano a menos por causa disso. pro Ghibari, né? Bom, ali tem um baú que eu acho que eu não vou conseguir pegar. Nem descer aqui tem como descer o suficiente. Vamos subir aqui. Ah, o que que teria aqui em cima? Acho que não tem nada aqui, né? Vambora. Depois se eu quiser pegar aquele baú ali mais tarde, eu vou pegar na volta. Eita! Nossa! Ahn... Aqua Burst nível 6, ok. Aqua Basta! Deixa eu ver aqui. Ela tem ataque de nível 3. Vamos pegar o Aqua Burst melhor aqui. Ahn... Ué, cadê? Ué? Cadê? Foi direto pra ela? Ah, não entendi. Estranho. Eu não peguei o item aqui? Caramba, olha aqui. Zoado. Zoadaço, cara. Tá aqui embaixo. Elemento, água. Ó, aqui tem um de nível 3. Nível 5. Ó, nível 4. Caramba, era pra estar ali em cima. Tava misturado ali embaixo. Acho que o poder da carta não era nível alto, né? Embora fosse o dano nível 6 de água, o poder da carta era nível baixo. Qual parte do corpo é essa, hein? De chefão? Eu espero que essa luta não seja ruim igual a outra. Vamos lá. Vento. Vento. Vou ter que usar trevas aqui. Na verdade eu vou usar luz, vai. Eu vou começar assim pra ver a fraqueza dele. Vamos ver. Resistente a vento. Ok. Fogo. Fogo. Caralho, tudo água, velho. Fraco contra fogo. Não. É neutro. Ok. Selo da sanidade. Não deu dano. Caramba, olha o dano do bicho. Vou tentar não morrer aqui. Mas eu acho que eu usei a melhor coisa que podia, né? Caralho, ventos do terror. 1.007 de dano. Ok. Vamos ver o dano que a gente vai dar nele. Bate. Com água. Tá vindo bastante água aqui. Vamos tacar um Shadow Wing nele aqui. Habilidade nível baixo, mas vale a pena. Beleza. 1.101. Ele não é imune a esses elementos. Ok. Então vai tomar. Trevas. Trevas. Maluco, vai apanhar. Foto. E Dark Embrace. Caramba, ele vai tomar muito dano agora, cara. Ele vai apanhar muito. Olha o dano que ele vai levar agora. 1.628. Se fudeu. Vamos lá. Água. Água. Vai tomar. Vai tomar. Vai apanhar pra caramba agora. O engraçado é que cada hit do soco do bicho não conta como um hit. Ele tem uma velocidade específica ali. Cura a Shelly e aumenta o ataque dela. Vamos lá. Vamos ver o dano que a Shelly vai dar. Defende. Beleza. Esse bicho nem se buffou ainda, né? Defende. Caramba, eu tô tendo sorte aqui, doido. Eu tô tendo sorte de catar as cartas certas aqui. Vamos ver o dano. Eu reduzi o ataque do bicho. Foi bom. Ah, Crono. Crono. Luz. 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 Spark of Life. Vai apanhar agora, trouxa. Beleza, 1400. É fraco contra Crono. Vai apanhar. Quem tiver Crono vai arregaçar ele. Fogo. Fogo. Nossa. Nossa, você apanhou feio agora, bicho. 1809. Eu acho que eu misturei Crono com o vento. Mas foi necessário. Beleza. Não teve problema. É melhor apanhar. Eu prefiro apanhar aqui do que gastar cartinha. Água. Crono. Você vai apanhar, bicho. Vai tomar o especialzão agora. Bells of Fate. Ah, fogo. Luva. Só tem água aqui. Ah, tá de sacanagem, né? Apareceu o Erupting Flail do nada ali. Agora ele vai se buffar. Ele se curou. Ele se curou ou ele se buffou? Vamos ver. Olha isso, cara. Tive que dar um dano... Um dano meh nele. Ahn... Trevas. Ahn... Trevas. Vento. Whisper Wind. Vai tomar. Caramba. Caramba. E... Deixa eu ver. Só sobrou item de DPS agora. Todo o nosso Burst foi embora. Ahn... Fogo, água... Vão misturar. Não temos escolha. Não temos escolha. Vamos ter que bater com isso aqui. Vamos! Vamos! Acho que a gente se defendeu. Caraca, 1.300. Apanhamos. Ahn... Mas eu não preciso ficar me curando, né? Ahn... Deixa eu ver. Cura. Eu vou só encher a vida da Shélia e da Savina. O Kalas eu vou deixar apanhando ali. Não precisa curar o Kalas, não. Água. Água. Porrada. Eu vou usar poucas cartas aqui. Pra guardar pra próxima. Pra poder usar todos os especiais do bicho. Ah lá, tá morrendo. Tá de joelho. Ahn... Deixa eu ver. Vou curar a Savina. Só veio o item de defesa aqui, cara. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Ah lá. Aí você tá forçando a barra. Eu prefiro apanhar. Prefiro apanhar pra poder bater no próximo turno, né? Sapado. Tá morrendo ele. Vento. Vento. Água. Flor morta. Flor morta. Flor morta. Luz. Água de novo. Nossa. Sea of Water vai apanhar. Vai tomar um dano ferrado aqui. Água, água, água. Májutsu. Májutsu. Mizu no fúin. Ahn... 1400... Não morreu. Ahn... Vamos lá, Savina. Savina vai matar esse cara. Uhum! Tio! Ah! Uhum! Porra! 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 Morreu! Haha! Trouxa! Caramba, Savina é bruta! Matou! Mata! Pairá! 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 Tem um monte... Esse era a perna! Era lag esse chefão aqui! aqui e será que faltam faltam dois ainda né acho que faltam dois ou três deixa eu ver a carta que a gente trocou não é para você não é para você não é para você é para o Mizuchi ou para a Mizuchi no caso deixa eu vir aqui pequenina Mizuchi tira essa moeda aqui vou lá com especialzão de crono aqui vamos trocar aqui a Xélia vamos usar dois magos vamos tirar essa aqui na outra Mizuchi pronto temos dois magos poderosos agora Magnus que cura veneno mesmo ae cura e veneninha aqui eu deveria ter me preparado melhor antes de vir para cá mas não tem problema não quase que eu fui pego aqui pelo bicho vamos tomar cuidado para não entrar em combate desnecessário e a velho a na hora que eu saí filho da mãe e desgraça E aí parte usa a luz desse desgraçado eu não queria atacar todos os elementos que eu tinha na mão preferia pegar guardar mas vamos lá boneca água água e a água e a trono e vamos testar o novo especial o planet sou alma do planeta vamos ver como é que é e aí o caramba e ele mata e eu acho que esse especial da instante que eu galera Eu acho que esse especial Ele dá instante KO, mano Ele deu a caveirinha No inimigo ali Então provavelmente ele deve dar instante KO Em algum momento Água Água Prono Vamos ter que usar trevas aqui Nós não temos uma escolha Eu queria usar o especialzinho mais fraco ali Aí, morreu Não morreu, velho Levantou Tá Luz Vento Vento Tá, fogo Não pode ficar misturando os elementos Vai tomar prominence Tá lá Prominence Burner Ah lá, maluco Um pouco no hero Ok Ah, esse item é bom The Rogue of the Ocean Vamos pegar La Roquita del Oceanito É o seguinte Isso aqui sobe, né Calma, desce Pra cá Esse aqui Não muda nada Eu ainda não sei como pega o tesouro Que tá daquele lado lá Do puzzle Subir aqui não muda nada Tem que ser de lá pra cá Pra resolver esse quebra-cabeça aqui Mas eu acho que algumas paradas Podem ficar ativadas Quando eu estiver voltando Não podem Deixa eu ver aqui, ó Isso aqui, por exemplo Só que sobe Não sobe Mas se eu vier pra cá E ativar isso aqui Eu subo pra cá Mas eu tenho que vir pra cá Aqui seria só pra ativar ali Ah, pode crer Tá, pra cá não tem como fazer nada Vamos manter levantado aqui Essa parada Porque eu não sei muito bem Pra onde é que vai isso aqui Então eu desço pra cá Ok Subo aqui Ok Ahm Pra cá não muda nada Só pra checar Só pra dar aquela checada Então vamos vir pra cá Ahm Desce aqui Ahm Vamos ver Sobe aqui Eu acho que subir aqui Também não adianta, né É, porque não adianta Porque eu não tenho como voltar Ok Mas se eu descer aqui Não, aqui só sobe Beleza Desce Então é só por aqui Que resolve esse puzzle Sobe aqui Não tem como subir aqui, não Ok Ahm Sobe aqui Oh O que? Nossa Meu jogo bugou Eu fui deslizando Pela parede ali Ahm Aqui sobe Não tem nada aqui em cima Portanto eu não tenho o que fazer aqui Ahm Mas e aquele negócio ali embaixo Como ele pega? Ah Ficou esquisito aqui Não ficou? Ficou faltando um tesouro Eu acho que Eu acho que No outro lugar Que a gente vai No outro lugar Que a gente É Vai resolver esse puzzle Vai ter alguma coisa Pra pegar aqui Vai ter alguma coisa Pra levantar aqui A Essa parada aqui Do contrário Eu não tenho o que fazer Vambora Depois a gente volta Por esse baú aí Em algum outro momento Aleatório A gente volta por ele Assim como a gente Desbloqueou baús Do outro lado Pressionando botões Por aqui Vão ter coisas Pra ser desbloqueadas Desse lado aqui Também Que a gente teve aqui Vamos ver o que tem Desse lado aqui Opa Toca na orb Toca na bola colorida Ah lá Era isso galera Ó Porra Tá de sacanagem comigo né Eu doido Pra quebrar o puzzle Pra fazer a porra Do quebra cabeça O jogo me trollou Tá bom Deixa eu passar por aqui Não quero lutar Com esses bichos não Vamos voltar lá Aumenta a velocidade Do joguinho Prrrrrr Seu Aí pronto Chegamos aqui Pra cá Pra cá Desse Suébe Ai carai Pronto Por que não tá pegando Aí Nossa Esperanza É uma espada Maluco É É Esuna Espada Como te chamas Esperanza Senhor Me chamo Esperanza Senhor Esperanza De Medellín Prima de Pablo Escobar Vambora Vamos lá Esperanza Nossa nova Eu sou a katana Espada Medieval Europeia Ai caralho Acabei agrando o bicho Que não deveria Prono Pus Prono Água Voz Eu vou dar hit kill em você Eu sou cruel Eu sou cruel Eu sou da desgraça Eu sou do crime Eu sou psicopata Eu sou uma pessoa ruim Você vai tomar um dano Toma Morreu Morreu Caramba Ele tomou um one shot Essas habilidades aqui Além de darem dano Tem chance de dar um one shot Olha a impressão minha Caraca Vem Vamos lá Vai entrar cá Ae Um baú Esse baú foi o baú que eu desci Ah lá Um voice me deu certo Obrigado Eu não quero um táxi de demônio não Eita Firefly Ah Já que eu tô ganhando tanto item bom pro 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 Gibari Vou colocar um Gibari no grupo Vamos ver aqui O Gibari tá dando sorte Vamos botar o grupo O original Os originais do samba Gibari Tá onde aqui ó Tira os itens aqui de Coloca isso aqui Tira Deixa eu ver Esse daqui Fraquinho Coloca Deixa eu ver Voice Que voice são os melhores Mais um chefão Vamos ver se a gente consegue Trucidar ele Que nem a gente trucidou aquele outro Vai ser difícil Eu acho Vamos lá Vamos lá Eu vou curar a Shélia Vamos lá Vamos topar a vida dela Gasta logo esses itens aqui De cura aqui Pra não ter problema Vamos lá Calas Vamos tacar o Water Blade nele Vamos começar devagar Já tomo a porrada Ah Fraquinho contra a água É Ok Nossa O Gibari vai humilhar ele Mano O Gibari vai acabar Com esse bicho Vamos lá Gibari Toma 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 Vai tomar Ultimate Gizzer Nossa Você vai apanhar Doido Nossa Nossa Cara 2489 O Gibari É muito forte Toma 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 A luz Na fuça So Flash Defende Defende Ahn, não vale a pena gastar defesa aqui. Vou segurar um pouco, vamos lá. Pode bater. Tomara que você não cause estrago, hein? Firebird, caralho! Ok, 1045. Vamos lá. Porrada, porrada. Energy Wave, não temos escolha. Só sobrou isso aqui. Aham, Gazer. Água. Luz. Luz. Vento. Ahn, vai tomar. Porradão de água. Toma Crystal Shot, nojento. 1901. Ahn, toma. Toma. Dark Clare. Chronos Blow. Chronos Blow. Vamos lá. Dark Embrace é o melhor dano que a gente pode dar aqui nele. Qualquer outro ataque é desperdício. Ahn, eu não tenho nada para usar aqui. Eita sacanagem. Ahn. Depende. Depende. Não vou ficar defendendo muito, não. Eu vou usar o White Spear porque eu tenho trevas para atacar a ilha, não tem? Então vale a pena. Ahn, vamos lá. Trevas, porrada. Trevas. Trevas. Nemesis Fall, vai apanhar. Toma, maluco. Caramba. Os bonecos tudo roubados. Luz. Trono. Eu vou ter que usar trevas aqui. Água. Eita, veio até a água. Ah, foto, pô. Foto é importante tirar. Para a gente poder ter como vender se precisar. Porrada. Ah, não tem como fazer nada aqui. Aqui só tem os negócios tudo pesado ali. Minhas cartas ali. Vamos ver. O RNG acabou comigo nessa luta aqui. Ele vai se curar. Que tamanho. Ah, boneco. Água. Dragon Uppercut. Mersatsu. Toma. Shoryuken. 645. É um bom dano, vai. Vamos curar o Gibari. O Gibari não pode ficar abaixo de 1800 de vidas. Sendo que tem chance de morrer. Olha isso, cara. Não vem carta nova para o Kalas. Eu queria descartar tudo que ele tem aqui. Deixa eu ver. Firebird. Ok. Ainda bem que a gente curou o Gibari, né? Vamos lá. Fogo. Porrada. Fogo. Trevas. Porrada. Trevas. Porrada. Trevas. Vamos tacar um especialzão de vento aqui. Vai ser o melhor dano que a gente pode dar aqui. 1620. É, foi um bom dano. Ele é resistente a fogo, então... Ok. Ah, não. Tá acontecendo com ela o que aconteceu com o Kalas, velho. Ela só tem item de defesa. Ah lá, de novo, cara. Porra. Defende. Defende. Ah, usa a mulher aqui. Defende. Tá morrido. Ei, cacete. RNG. O RNG irrita, cara. Vento. Ah, mano. 2, 3, 1. Desgraçado. Ah, defende. Defende. Beleza. Usamos uma defesa boa. Ah, tá. Nossa. Esse bicho não tem aqueles especiais roubadões, né? Ele só ataca normal, esse desgraçado. Trevas. Ah, fogo. Crono. Vamos usar Crono nele aqui. Vai tomar fogo. Vai tomar fogo. Vai tomar fogo. Vai tomar fogo. Água. Água. Não vou ficar usando outras coisas. Vou usar só o especialzão nele aqui. Eu acho que ele morreu, hein? Não, ele não morreu. Perdeu bastante vida, mas não morreu. Defende. Não tem o que fazer aqui. 1.137. Vamos lá. Vento. Vento. Fogo. Água. Trevas. Chaotic Illusion. Você vai morrer agora. Agora você morreu, bicho. Morreu. Caramba. Tomou, hein? 150k. Foi uma boa luta. Vamos pegar a foto. Beleza. Acabamos com o ar. O que seria ar? Seria armino, né? Eu acho que esse chefe era o braço. A Savina ganhou um especial novo de fogo. Ah, deixa eu tirar o Eruption Flail, então. Ou eu tiro o Vanish em Granado. Tirar o Eruption Flail. Vou colocar o especialzão de fogo aqui. Vamos trocar aqui. Pari. Tira o Rivari e põe a Savina. Tira a Xélia e põe o Mizuchi. Ah, Mizuchi no caso. Magnus. Eu vou correr aqui, mano. Não tem nada pra pegar aqui. Vamos lá. Vamos vazar. Aqui foi bem mais tranquilo que o do outro lado, né? Bom. Falta só aqui. Vamos salvar aqui. Vamos lá. Falta só o meio, né? Nossa, tá cheio de bicho nesse corredor aqui. Seville Crown. O que que é isso? É um item? Pra quem? Isso é um item, cara? É um Magnus novo essa porra? Ah, é pra Xélia. Aumenta a defesa e resiste a todos os elementos. Ok. Nossa, olha a quantidade de bicho aqui, velho. Vou ter que lutar com todo mundo. É um corredor cheio de bicho pra gente lutar. Vai tomar vento na funça. Eu acho que eu vou acelerar essa parte do jogo. Vou colocar Insta KO aqui pra não ficar perdendo tempo, galera. Só pra não perder tempo nessas lutas aqui. Toma, toma. Caralho, vou ter que usar... Caralho, vou ter que usar... Porra. Vou ter que misturar o elemento no outro, velho. Chato pra cacete, mano. Vamos lá. O RNG tá trolando demais as minhas cartinhas aqui. Ah, botei pra queimar ali, né? Tá pegando fogo o bicho ali. Tá pegando fogo o bicho. Ah, ela vai bater de novo. Ah, defende, defende. 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 Olha. Vamos lá. Porrada. Água. Se eu não matar esse bicho... Vou ter que dar um mega flood nele porque é o meu ataque mais poderoso, né? Ah, morreu. Não morreu. Cacete. Ah. É resistente à água essa merda, né? Mas vai tomar mais água. Acho que agora morre. Hurricane Blade mata. Caramba. Caramba, não tem nada pra usar. Vou ter que usar isso aqui. Agora esse bicho vai bater Nossa, eu já tô imaginando as outras batalhas Esses bichos vão bater duas vezes, vai ser muito chato Defende, defende Vamos usar um especialzão novo aqui pra ver como é Caramba Vamos lá Cara, eu vou dar no encounter O jogo quer me trollar? Beleza Eu vou dar no encounter aqui Só pra dar Só pra desviar desse corredor de merda aqui Shield of Hope É só pro Kalas Ok Deixa eu ver aqui Pronto, vamos vir aqui Mermor Nails Unhas de sereia É da Sabina esse item Dano pra caralho, velho Duzentos Vambora Aham, Wind Blow Vamos dar pro Pra Mizut Aham Wind Blow Nível 6 É agora Seja lá que for Ah, tem uma bola ali Droga Tinha uma orbe ali pra gente apertar Mas agora já era Vou ter que enfrentar esse chefão aqui Aham, vamos lá Aumento do dano de debuff Boneca cheia de ódio Planet Soul Vamos ver Tem chance de matar O Planet Soul Mas não vai matar o chefão, né Mil e quinhentos de dano Ele é fraco contra trepas Pelo que apareceu ali E fogo ele é neutro, beleza Luz Vento Às vezes é água no caso Caramba, não consegui tacar nada ali Ainda bem Porque eu tinha vento Então seria ruim Tacar Não vou ficar gastando nada aqui não Vamos ver o que ele vai fazer comigo Se ele vai me dar um dano muito forte Novecentos e pouco Olha É relativamente forte, né Luz Trevas Vou ter que misturar Vou tacar vento nele Porque vento é neutro Nesse caso aqui A gente não vai Andular nenhum elemento Ok, cento e onze Foi um dano bom Porrada Porto Machadada Aumento o ataque Não sei se vale a pena usar Trono Pobo Vai tomar Vai tomar chaotic illusion Vamos gastar essas cartas aqui Senão a gente vai ficar preso nessas cartas aqui Que nem na luta passada A luta passada foi puro RNG por causa disso Defende O que esse item faz? Selo da sanidade Esse ataque faz Defende Defende Não vou mais me defender Pode bater Beleza 1293 Ok Eu aceito esse dano aí Vamos curar ela Vamos tacar bolo nela E Ela vai sair dali Monstruosa Sabina Perfeito Vamos lá Porrada 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 Vanishing Grenade Toma Na fuça Você bate na Sabina Ela retorna todo o dano em você Duas vezes otário Ataque Acho que não tem mais o que fazer aqui Não vou defender nada Pode bater na Sabina A vontade No final É ela quem vai matar você Trouxa Droga Água Trevas Fogo Misturei uns elementos que não tem nada a ver E tem pouquíssimo dano aqui Maldito E tem pouquíssimo dano aqui Ah, deu mais âmbito do que eu esperava, né? Vamos lá, Savina. Hell, Blood, Hammer. Vai dar um dano bom. Os dois especiais da Savina são espíritos, é engraçado. O da água e do fogo. Beleza. Tá morrendo ele, vai se curar agora. Caramba, não tem o que fazer aqui não, né? Ah, deixa eu ver se eu consigo curar. Vou usar o bolo nela aqui. Acho que a Savina vai morrer de porrada no próximo turno. Ele vai virar nela e matar ela, chefão. Ah, não dá pra bater, não dá pra fazer nada aqui. Defende. 1.126, olha! 1.126, olha! Será que vai dar pra bater? Fogo. Cara, não dá, Donny. Tomara que ele bata na Mizuchi, se não... Aí, vamos lá, vamos lá. Fogo. Porrada. Não tem problema usar uma skill de água ali no meio, porque a gente não vai anular o dano inteiro, né? Tá na merda. Tá morrendo. Vamos defender da melhor maneira possível aqui. Vento. Não vou ficar gastando vento aqui, né? Olha, ah, vai te fuder, cara. Na moral. Sério? Que eu não posso atacar ele? É muito estranho eu não poder atacar o bicho, né? Ah, mudou o deck da Savina. Ele vai matar alguém. Defende, defende. Ah, não dá pra atacar não. Agora dá. Caramba, que droga, cara. Antes não tinha como atacar o bicho. Ah, droga. Vou ter que usar o ataque de vento, porque eu confundi a... Mano, é foda, velho. Eu vou anular todo o dano crono que eu dei. Caralho, mil e quatro. Beleza. Eu acho que eu podia ter finalizado ele agora, mas eu errei o elemento. Só a Sere Chakran. Será que vai dar um dano bom? Morreu. Só a Sere Chakran destruiu o bicho. Beleza. Com isso, só falta o boss final. Rei. Esse era a cabeça. Head, no caso. Ok, vamos voltar. Vamos pegar o que tiver que pegar aqui no caminho. O que é isso que eu dropei? É pra mim? Ah, é pra Shélia. Will of Light. Deixa eu ver. Tira isso aqui. Pronto. Tem uma bola aqui pra gente passar a mão. Eu acho que foi aqui. Ué, não foi? Ah, é. Consegui aqui. Vamos ver o que isso aqui vai dar pra gente. Nossa, isso é lá no começo, galera. Eu acho que eu sei onde fica esse negócio. Eu acho que eu sei onde é isso. Vamos rapidão. No encounter. Vamos rapidão lá pro começo. Eu acho que eu sei onde é esse corredor aí. Parece que conseguimos quebrar o selo. Ah, tá. Nossa, tô viajando. Deixa eu ver onde é. Essa sala com os leões. É aqui. É aqui. Ah lá. Prama Eupho. É pro... É pro Liud, não é? 162 de dano. É um dano bom. Vamos lá. Vamos upar os bonecos, né? Seja lá o que for. É o final boss. 70. Maluco, a gente tá muito forte aqui. Eu acho que eu vou estar levando a Sabina na luta final. Shelly e Sabina, provavelmente. São as personagens mais poderosas, então... Não tem nenhuma constelação pra entregar pra esse velho aqui, né? Não tô carregando nenhuma. Nunca saberemos o que acontece quando pega todas as magnias, as constelações. Eu não tô afim, galera. Se pegar todas elas, foi mal. Opa. Aí. Bom, vamos lá. Vamos ver... O que teremos... Em nossa frente agora. Caramba. Segundo andar. Eu pensei que fosse já o chefão, já. Eu pensei que fosse a luta, já, com o chefão, porra. Nossa. Olha isso, velho. Ô, porra. Tem que tomar cuidado aqui pra não ser pego aqui. Consegui. Não sei como. Desgraça. Olha. Caramba, dá. Certo. Caramba. Ah lá. Todos os deuses. Ou ali Elígia, né? Sei lá. Putz, eu não mexi no grupo. Vai do jeito que tá. Esse lugar... Bem-vindos, meus amigos, à Sala do Trono dos Deuses. Vocês chegaram bem na hora para o banquete. Já vai começar. Melodia. Como você está, Kalas? Como você se sente... Depois de arrancar aquelas lindas asas... E... Revertendo do corvo branco... Para o corvo que você é... Um pa... Um cabrito negro e patético. Olô. Melodia, viemos por você. Vamos pra casa juntos. Pra casa? Completamente louca, velho. Casa, você diz? Você tem um jeito com palavras. Você realmente acha que eu deixarei você sair dessa sala vivo? Eu acho que já chegou a hora de conseguir... Acho que chegou a hora de amarrar as coisas. Honestamente, eu tô ficando cansada de brincar. De fazer esses joguinhos com você. Eu preciso te dar adeus. Felicidades. Você não tem nada a se preocupar. Todo mundo lá fora vai morrer logo logo. E vai te encontrar. Ah lá, o Malpésio, maluco. Caramba, eu nem troquei o grupo. Vamos lá. Eu acho que tá com a Savina e a Shélia. São os personagens que eu queria. Malpésio, deus amaldiçoado do mal. Você pode ter me dado a vida. Mas eu vou te colocar de volta no sono eterno. Eu prometi... Eu prometo a você, Malpésio. Mandar você de volta pras profundezas das trevas. Acabar com seus milhares de anos de sofrimento. Seus milhares de anos de desespero. Vai acabar aqui. Prepare-se. Ah não, eu tô com o Mizuchi. Ah, o Malpésio, ele tecnicamente não é o vilão, né? Eles selaram a criatura de um jeito errado, né? E a criatura tem sofrido milhares de anos. Há mil anos já. E ela desconta essa dor no... Com maldade, né? Mas tecnicamente o Malpésio é uma criatura... Eu não diria injustiçada. Mas que sofreu uma... Uma espécie de... De injusti... Que sofreu uma injustiça. Acabei falando. Mas o Malpésio é uma criatura que... Deveria ter sido destruída e não selada. Mas como não se tinha poder no passado pra destruir tal criatura, né? Eles fizeram isso com ele. Ele tá sofrendo eternamente por causa disso. Vou dar um especialzão logo. Mas o Malpésio, ele é uma criatura que tem que ser destruída, né? Um mal como esse, capaz de criar até mesmo vida... Ele é muito perigoso, né? Então mesmo que ele tenha sofrido uma injustiça por parte dos antigos... Que lutaram contra ele... Ele merece ser destruído pra não... Não acontecer de novo, né? A melodia que ficou doidaça, né? A melodia, assim como o Kalas, nasceram da magia do Malpésio. Por isso que os dois são meio doidinhos da cabeça, né? O Kalas, ele... Ele tem uma abertura, uma sensibilidade a espíritos... Que a melodia provavelmente tem. Só que ela é meio doida. Aconteceu dela nascer doida. Diferente do Kalas... Que nasceu uma criança normal... A melodia nasceu doida. Ok, deu pouco dano. Ahn... Vamos lá. Prono... Prono... Trevas... Fogo... Vai tomar Shadowgate... Eu não tenho uma escolha. Vai tomar Shadowgate... Fogo... Fogo... Porrada... Fogo... Porrada... Fogo... Meu Deus... Vanishing Grenade... Aê... 1.115, desgraça... Vento... Porrada... Trevas... Porrada... Porrada... Água... A Mulher Aleatória... Que vai aumentar o ataque do cara... Mas eu prefiro usar ela pra combar... Caraca, eu acabei de aumentar o ataque... Em mais 40 o ataque dele... Mas fudeu, né? Vamos ver o que vai rolar. Olha, 1.700 e pouco... Foi um bom dano. Defende... Nossa, a Mizuchi vai apanhar, hein? Ahn... Deixa eu ver... É... Opa... Eu não tenho como me defender... É... Totalmente... Eu vou ter que apanhar. Tô vivo... Tô vivo... Tô vivo... Tô vivo... O tanto de dano que aumentou foi pouco... Luz... Luz... Ahn... Porrada... Porrada... E... Água... Luz... Luz... Vento... Porto... Vai tomar vento... Eu prefiro gastar essas skills meio fraquinhas aqui... Defende... 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 Maluco... 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 Vamo lá... Crono... 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 Trevas... Crono... Crono... De novo... Se não for assim... Não tem como dar dano nele... Vai tomar Planet Soul... Tem 100% de chance de matar... O Planet Soul... Mas como ele é chefão... Não mata... Ah... Deu um bom... Deu um bom dano... Vai... Ahn... Deixa eu ver... Deixa eu curar o Kalas... É... Amendoim... E... Status... Esse aqui eu não vou usar... Vou guardar... Vamo ver o dano que ele vai dar... Fogo... Fogo... Crono... Com... Esperanza... Vai tomar Chaotic Illusion... Não vou nem arriscar outras cartas... Vou... Ficar safe agora... 1.100... É... Foi bom... Foi ruim não... Ahn... Defende... Caramba... Me envenenou... Safado... Nossa... Que que isso faz... Bom... Foi um bom dano... Ah... Tá morrendo... Se fodeu mal... Péssimo... Toma... Ah mano... Tá morrendo mais ou menos... Que essa porra... Não... Não vem os elementos... Pra gente usar... Ahn... Vai apanhar... Trevas... Trevas... Pós... Vou atacar fogo nele... 1055... Ele é imune a trevas... Resistente no caso... É o deus do mal né... Ahn... Defende... Defende... Ah... Não tem o que fazer aqui... Caramba... Dá até pra usar uma carta... Não vai rolar... Não vai rolar... Vamos ter que apanhar aqui... Vamos ter que tomar o... Ah não... Ele se curou... Caramba cara... Olha o tanto que ele curou dessa vez... Ahn... Vamos ver... Cura o Kalas aqui né... Sacred Water... Tá curado... Nunca cura aquilo que gastou né... Porrada... Porrada... Morre... Tem que matar... Filho da mãe... Quer me matar... Vamos topar a vida do Kalas aqui né... Não faz diferença mais... Mas tem que topar... Se a gente não der dano... Ah... Ah mano... Aí fodeu né... Ele vai... Ele vai chupar o Kalas de novo galera... Tenho certeza que ele vai fazer isso... Vento... Luz... Vai tomar o Chakran... Ok... Ahn... Fogo... Fogo... Vou ter que misturar um elemento no outro... Não tem como... Já já as cartas vão... Ih... Fiz merda... Ao misturar... Ah não... Kalas... Você tá de sacanagem... O Kalas era o único que podia atacar aqui... Deu Shuffle no deck dele... Ahn... Vamos lá... Defende... O que que esse Sea of Awakening faz cara... Eu nem... Até agora não entendi... Ahn... Fogo... Vento... Trevas... Caralho hein... Simplesmente não consegui atacar ninguém... É... Não consegui dar dano nenhum... Ahn... Vamos ver... Kalas... Cura... Cura... Não tenho o que fazer... Ahn... Ahn... Agora sim... Fogo... Fogo... Apocalypse Sword... Luz... Pra não anular o dano de fogo... Eu vou usar isso aqui... Acho que foi né... Ae... Conseguimos... Conseguimos... Malpécio... Por que? Como meros mortais venceram o poder de um deus? Impossível... Existe uma linha melodia que não pode ser cruzada... J'Suit... Costurar membros de deuses... E forçá-los a ter vida... Você fez apenas um receptáculo... Distorcido e incompleto... Está para além de nós mortais... Cavirando o poder... Oante! O tio dela! Já acabou a melodia Vamos ir embora, vamos acabar com isso Vovô É o avô dela Até mesmo você não me entende Sua querida neta Olha pra mim Eu não sou mais a fraca e doente Melodia que eu era Como verdadeira herdeira da família Dut de Mira Quer dizer, Duducado de Mira Eu clamei o End Magnus E consegui pegar o poder dele Dos deuses antigos pra mim Não, Melodia Não foi você que pegou o poder Foram eles que vieram até você Do que está falando, vovô? Melodia Não consigo mais esconder a verdade de você Ih, maluco, flashback Pera aí Ah, tiramos foto do mal perso mesmo É ela na cama ali? Ah Ele foi atrás do poder Ah, tá Esses eram os pais dela, aparentemente Eu pensei que esse daí Fosse o palácio do gelo lá Caramba Caramba Então foi isso Ele usou a alma Ela morreu há nove anos atrás Ele usou a alma dos pais dela Pra trazer ela de volta Atingida pela praga Papai e mamãe também Não pode ser real Então eu sou só uma sombra Eu sou uma farsa Uma casca vazia Uma casca vazia Restaurada Através da existência De um Andy Magnus É o que eu sou De volta para os mortos Eu pertenço às trevas Igual o Malpérsio Naquela noite No meu estado de depressão Eu ouvi uma voz Um sussurro Eu pensei que puder A voz dizia que eu podia trazer você de volta à vida Usando o poder do Magnus Eu não pude aceitar minha perda Eu não podia ficar parado Vendo você ir embora Eu não podia Eu não aguentava Vamos acabar com isso agora Melodia Com nossas forças combinadas Podemos retornar Malpérsio e o Magnus Para o lugar de onde eles saíram E bani-lo de novo Dessa vez pra sempre Eu... O Andy Magnus me deu vida? Eu estava sendo manipulada? Ih, despirocou Melodia Ficou louca Melodia Que hilário Tudo isso? Os deuses fizeram tudo certinho Durante mil anos atrás Por que me trouxe de volta à vida? Por que não me deixou morrer Para que eu pudesse morrer em paz? Melodia Oh não Não, Melodia Não faça isso Caralho Ela vai se fundir com ele Melodia Ela se fundiu com Malpérsio, bicho Melodia Caramba, ela é louca Ficou completamente louca Malpérsio Ele se fundiu com ela O receptáculo vazio Agora tem uma alma Os outros deuses O que está acontecendo? Caralho Fudeu Fudeu, galera Droga E agora? Meu olho Tá tudo branco Meu olho Caraca Não Fudeu, maluco Não Não tem como usar nada nele Ninguém tem poder Para enfrentar o Malpérsio Os mortais vão envelhecer Todo o resto vai desmoronar Ninguém Nada pode escapar da maldição Escapar da destruição O que que essa velha Tá falando isso? Nossa O que? O irmão do Kalas? Fih Você não vai fugir Caraca Tudo 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 dá errado, velho O vilão sempre foge Estão todos bem? Sim, muito bem O grande Mizuchi está vivo E chutando Kalas Precisamos acabar com o reino de Malpérsio De uma vez por todas Vamos acabar com isso, Kalas Podemos fazer isso Vocês podem apostar Vamos Caralho, velho Bicho Não Pera aí Pera aí Pera aí, bicho Pera aí, bicho Eu vou Eu vou salvar E galera Eu vou encerrar por aqui, mano Que loucura, cara Malpeço Renascido de verdade, cara Vejo vocês no próximo episódio De Batem Gaito Eternal Wings And The Last Ocean Vamos zerar no próximo episódio Fui O que é que é um